Meu nome é Carlos, eu sou morador do Distrito do Tupi, líder comunitário daquela região e falo da importância dessas oficinas porque a gente aprende muita coisa para poder usar em favor da comunidade junto ao poder público. O conhecimento da máquina administrativa, do PPA, nos permite saber o que o governo, no caso o prefeito, ele vai fazer para os próximos quatro anos em nossa cidade. E nessas oficinas a gente acaba tendo o conhecimento para que depois isso venha a ser usado em prol daquilo que a gente busca, que são as melhorias para os bairros, a melhoria da cidade como um todo, a melhoria geral como um todo. Então essas oficinas funcionam muito dessa maneira, de empoderar o cidadão, de dar conhecimento ao cidadão para que ele possa estar falando com veracidade naquilo que ele diz. Nós estamos aprendendo aqui que tudo que vai ser feito nesses anos, como a gente disse, os quatro anos, já tem que estar escrito no que o prefeito vai apresentar até o dia 31 do final do mês. E são essas oficinas que nos mostram isso. É importante a participação nessas oficinas que trazem a questão da participação e controle social no planejamento do orçamento participativo e, enfim, do PPA, pela questão de trazer conhecimento à população, à sociedade civil, e o que nós podemos interferir junto a esse planejamento do orçamento participativo, do PPA. Enfim, eu considero importante pela absorção de conhecimentos e que a gente possa posteriormente transformar e até em projetos de ações futuras da sociedade civil interferindo no PPA e no orçamento participativo. E vejo muito importante hoje, eu como membro de conselho, a participação dos conselhos e preparação dos membros desses conselhos de como nós podemos interferir nesse orçamento participativo e no programa no PPA. Que nós temos uma importância muito grande e que talvez não tenhamos consciência dessa importância dos conselhos perante o PPA. Vejo a parte de controle social da sociedade necessitando de participar desses conhecimentos e ter essas orientações para que possamos, com mais conhecimento, teremos mais qualidade na participação popular nesse sistema de orçamento participativo. e até a próxima. Tchau. Tchau.